Ela é casada com ele, ela é de lá de Brasília, ele é de São Paulo, eles vivem juntos numa maior distância. Lá a coisa mais linda que existe é o amor. Seja amor, viva amor, seja amor toda a sua vida. Seja largado de nombrados e seja lembrado eternamente por todos os feitos lindos que você realizou. Realize momentos épicos em sua vida. E seja largado de nombrados e viva a vida bela. Seja filho de Deus, se autodeclare filho de Deus e tenha direito a sua riqueza. Tenha direito a todas as coisas mais belas que o mundo tem a lhe oferecer. Viva o amor, seja amor.